Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito. Nesta aula eu vou falar sobre valores de multas de trânsito. Os meus alunos do meu canal no YouTube me pediram essa aula e eles falaram assim, ó, grava uma aula sobre multa, Rafael, porque os meus familiares, os meus amigos, tem muita dúvida em relação a esse assunto. Eu vou compartilhar na minha família, eu como conhecedor da área de trânsito, eu que estou estudando, eu que estou tendo acesso a essa aula, eu vou compartilhar aí com a minha família, porque é uma coisa que todo mundo tem que saber. Então, eu espero que vocês gostem, a aula vai ser breve, vai ser simples, vamos lá. Simples, eu vou explicar de uma maneira bem fácil, tá bom? Hoje, tem infração de natureza leve. A infração leve, ela é 3 pontos. O valor da infração leve é R$ 88,38. Então, toda infração leve, hoje, é R$ 88,38. Houve uma alteração em 2016, através de uma lei 13.281 de 2016. Eu não coloquei a lei aqui na apresentação, porque não é relevante, tá? É um comentário, às vezes tem instrutor de trânsito assistindo, né? Que quer trazer isso para a sua aula, e eu comento. Então, essa lei 13.281, ela alterou o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei 9.503, lá de 97. Então, em 2016, houve uma alteração. E a partir de 1º de novembro de 2016, chegou nesse valor de R$ 88,38. E até hoje, nós estamos aí no final de 2018. E é esse o valor atualizado. O dia que sair alguma mudança, você que é inscrito no meu canal, você que clicou no sino aí para receber a notificação, pode ter certeza, vai ser o primeiro a ficar sabendo, tá certo? Eu sou especialista em trânsito, conheço vários outros profissionais da área de trânsito, que tem bastante conhecimento também. E quando a lei vai ser publicada, quando a lei é publicada, no diário oficial, eu sou um dos primeiros a ficar sabendo, então faço questão de passar para os meus alunos. Então, esse é o valor atualizado. E o dia que sair um valor novo, eu passo para vocês. Um exemplo de uma multa leve. Se você está dirigindo e você não está portando a habilitação, de acordo com o artigo 232, é uma infração leve. Então, você deve portar a habilitação. Além da infração leve, tem infração média também, que é 4 pontos, que é R$ 130,16. É assim, vou dar um exemplo para vocês. Dirigir com o braço pulado de fora. Você está dirigindo e o seu braço está pulado de fora. Essa conduta de você dirigir com o braço pulado de fora, é infração de natureza média, de acordo com o artigo 252, inciso 1. Tem infração de natureza grave, que é 5 pontos. E o valor é de R$ 195,23. Hoje, de acordo com o artigo 167 do CTB, quando você não utiliza o cinto de segurança, ou quando o passageiro não utiliza, é infração de natureza grave. Você vai ser autuado, você condutor, vai ser autuado por uma infração de natureza grave. Mesmo que o passageiro seja habilitado, ele não tem como aplicar uma multa nele, porque ele não é proprietário muitas vezes, e também não é o condutor. Então, ele é só passageiro. Então, você que permitiu que ele dirigisse ali, sem o cinto de segurança, vai ser autuado. Então, toda vez que você entrar no carro, coloque o cinto de segurança, peça para que os passageiros coloquem para a própria segurança deles, e se você for autuado, você não precisa pagar essa multa aí, nem ficar com 5 pontos na sua CNH. E se você tiver uma PPD, você sabe que essa multa grave aí, você perde a PPD, você não pega a CNH após um ano. Agora, eu vou falar da infração de natureza gravíssima. Essa é a última infração, tá? A infração gravíssima, ela é 7 pontos, e ela é R$ 293,47. Um exemplo muito simples. Quando você avança o sinal vermelho, de acordo com o artigo 208, é infração gravíssima. Então, eu expliquei quais são as quatro infrações. Leve, média, grave, gravíssima. Gravíssima, grave, média e leve. E dê um exemplo de cada conduta hoje no trânsito, você pode ser autuado por isso. Se você observar, você constata o quê? Que não tem infração branda, nem infração levíssima. Com base aqui na coluna da esquerda. A pontuação da infração gravíssima sempre vai ser 7. Na infração grave sempre vai ser 5. Na infração média sempre vai ser 4. E da leve, 3. Eu coloquei aqui o valor 80%. O que quer dizer isso? É um comentário que eu queria fazer com vocês, que hoje é possível, até o vencimento da multa, você pagar a multa com 20% de desconto. 80% apenas do valor. Isso acontece na prática e isso funciona. Tem outras situações, que eu não vou colocar nesse vídeo, que é teoria apenas, é previsto em lei, mas na prática não acontece. Então, eu vou ficar viajando em algumas coisas que não foram colocadas em prática ainda. E aqui na coluna direita está o valor atualizado. Beleza? Então, pode pagar até o vencimento por 80% do valor. Então, uma multa gravíssima que é 293,47, você pode pagar ela com o valor de 20% abaixo, de 234,78, se você pagar até o vencimento dela. E isso não te impossibilita de você entrar com o recurso. Você paga, entra com o recurso, se por acaso foi cancelada a multa, foi dado deferido, você solicita o reembolso e eles vão devolver o dinheiro que foi pago, com o reajuste. Tá bom? Uma coisa legal que eu queria comentar com vocês, o que é? A infração gravíssima, que é 293,47, ela pode ser multiplicada muitas vezes. Então, de acordo com a lei 9.503, a infração gravíssima, o valor dela, tá? E nunca a pontuação, pode ser multiplicada por 2. Então, é 293,47 vezes 2, que dá um total de 586,94 reais. Pode ser multiplicado por 3 também, que é 880,41 reais. Pode ser multiplicado por 5, o valor, que dá 1.467,35 reais. Pode ser multiplicado por 10, que dá 2.934,70. Pode ser multiplicado até por 20, por incrível que pareça, que dá um total de 5.869,40 reais. E, recentemente aí, em 2016, através da mesma lei, lei 13.281, essa lei trouxe diversas mudanças para o Código Transbrasileiro, e uma delas foi a previsão de uma multa vezes 60. Eu passei para vocês os valores atualizados e demonstrei para você que a multa gravíssima pode ser multiplicada até por 60. A multa leve, média e grave não é multiplicada. A próxima aula do Rafael, eu vou fazer o que? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha, porque o que eu vou fazer? Na próxima aula minha, que eu vou colocar, quando eu gravar, eu vou colocar disponível na descrição do vídeo, mas você pode procurar também no meu canal, eu vou falar quais as infrações que multiplicam por 2, quais as infrações que multiplico por 3, por 5, por 10, por 20 e até por 60. Eu vou demonstrar para você qual conduta que você faz no trânsito que a multa pode ser multiplicada. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e espero que essa aula tenha sido produtiva. Espero que vocês compartilhem essa aula. Muito obrigado e até a próxima!